Olá a todos, aqui é Igor e... Maritza? Tiago. Quase que eu pensei em você. Vou apresentar hoje pra vocês o For Sale, tá? É um jogo bem rápido, bem leve, não é um mega estratégico, é um joguinho filler, né? Que o pessoal chama, que é pra você jogar em intervalos de jogos maiores. E é um jogo que acabamos de receber a notícia que ele vai ser lançado no Brasil, tá? Então a empresa ainda não divulgou o nome. Mas ele vai sair no Brasil. Então assim, se rolar mesmo, vale muito a pena, tá? Muito bacana o jogo. É bem simples, é aquele jogo que você jogar com vovó, titia, tudo, né? Você tem dois bolinhos de cartas. Nós somos investidores de imóveis. Então a gente primeiro, cada um começa com uma certa quantidade de dinheiro. No caso, pra três jogadores, são 14 branquinhas e 18 dinheiros. É todo o dinheiro do jogo que você tem. Se você torrar ele tudo, você vai passar a míngua depois. Então tem que jogar direitinho. Você vai comprar imóvel. Os imóveis, eles valem de 1 a 30, tá? Pode ter de 1 a 30 aqui. E com esses imóveis depois a gente vai tentar vender pros clientes. Aí eles pagam de, eu acho que de 1 a... de 0 a 15 também, tá? É isso daqui. No jogo de seis pessoas, ou de três pessoas... Opa, fugiu. Nós vamos tirar seis cartas aqui. Então assim, a gente não consegue saber o que que tá no jogo. Então, três, vai embora. Mais três desses, clientes vão embora. E seis propriedades também. Deixa eu te embaralhar a cordada que eu dei aquela mostrada. Três... Ai que tem um mega memória aqui. Tá? Então o jogo é bem simples, ó. Vamos abrir quatro propriedades. Três propriedades, desculpa, somos três pessoas. E agora a gente começa a leiloar. É diferente. O leilão diferente dele é que é o seguinte. Quando você faz o lance... Você vai fazendo o lance, você vai pegar a maior carta que tá no jogo. Se você desistir, você deixa metade do seu lance que tava ali até aquele momento. Tá? E arredondado pra baixo. Então eu começo... Eu vou começar com três. Cara, três. Trêsão. Tiago, joga aqui por favor. E marida-se aqui. Não pode. Você tem que bater. Ou você pega... Se você não quiser colocar mais de três... Tem que ter quatro mais. Você pega a menor carta e já fica com ela de uma vez pra próxima rodada. É quatro ou mais. Ou então você pega o seis aí que é a menor carta. Ou se ela é o seis. Tá barato pra caralho. Fechado. Põe ele fechadinho. Mais barato ficou pra mim, né? Ficou. Aí eu pago os três. Tá? Esse daqui vai embora. Não volta mais pra mim. Vai embora. E eu ganhei um 28. Agora a gente abre mais cartas aqui. Deixa eu botar o bolo aqui. Saiu 18. Um trailer. Uma casinha de cachorro. E um farol. Quem... É o maior que volta. Eu que volto agora de novo? É. Eu vou voltar com três também. Vai ficar pobre, hein? É. Dinheiro não... Cachorro não tem gaveta. Se eu passar, passou pra cem. Você leva o quatro. Cincão? Eu pudei. Quatro. Quatro. Maí? Três e quatro. Ixi, Mari. Pois é. Eu levo quatro. Cinco agora. Não. Eu levo quatro. A casinha de cachorro tem isso. Tem até o Rex ali, ó. E depois você pode conseguir um bom valor nessa casinha de cachorro. Tá bom. Eu levo... De graça, né? É. Aí sou eu. Pô, eu vou desistir, Tiago. Então, assim, metade de três é um. Eu pago um só. Esse aqui vai embora. E eu levo esse de dezesseis aqui, tá bom? E o Tiago? Levou incrível o trailer, né? Por quatro moedinhas. Tiago agora que vai escolher... Uia, uia, uia. Um satélite de trinta, uma casa na árvore e um arranha-céu. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Trinta. 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 Trinta de trinco. Trinta de trinco. Maritza. Dois. Quatro. Cinco. Faz o seu. Cinco. Seis. Sete. 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 Sete é onde? Sete é onde? Sete é onde? Sete é onde? Você tem que completar, você põe mais quatro, mais... Você tá com três, você tem que botar pelo menos cinco a um aí. Ou ficar com onze, você já levou muito... Não, eu não posso vir pra cá, né? Se você desistir, você paga uma só. Aí você leva onze. E a de vinte e nove? A vinte e nove você tem que ficar em segundo lugar. O Igor que tá ganhando. Então, dois, quatro, cinco, seis, sete. Ele vai completar com três no próximo caso, né? Ele vai completar com quatro ou pegar de onze. Vou pegar de onze. Ô, God. Aí você deixa um e volta dois pra você. Esse aqui vai embora. Ô, God. De vinte e nove é pra perder pro trinta, né? É. Mas ganhar um de vinte e nove pagando dois, né? Aí vale a pena. Foda. Ganhar um incrível estação espacial, pagando míseros sete. Sete é muito. Dinheiro, dinheiro, vinte e quatro. Chalézinho de dezenove. Isso, sempre vem. Lá vinte e seis. Sempre vem. É banheiro? É banheirinho, banheirinho. Tem até cachorro-postão. É você mesmo, Igor. Ô, God. Esse banheirinho vai ser tenso, hein? Começar de três nesse banheiro aqui. Três banheiros? Nossa, gente. Vou pagar a cara pra não pegar um dois, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Lembrando que cada moeda vale um ponto no final do jogo, né? É, que ele tiver mais dinheiro. Seis. Meu Deus. Não, vale um ponto cada um. Sim. Cada dinheiro vale um ponto. Ai, gente. Sete. Oito. Sete. E por mais três, né? Tá aí, mais três. Três, seis. Oito. É, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma adinha só. Paguei três num banheirinho aqui. Que vale dois. Que vale dois. Esse banheiro vai render ainda. Para vocês dois. Tiago, você quer desistir ou você quer investir no 24? Não, eu não quero desistir. Então você deixa metade. Leva quatro. Paguei três e levantar. Nossa, muito caro. Aí. Jesus. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Não, eu não queria levar tanto. Passei um bocadinho na casinha de cachorro. Cinco. E você que volta, manetes. Quatorze. E sete. Ok. Uh, glória. Um. Quanto que vai ter um banheiro de quatorze? Dois por baixo. Dois. Estou pensando que talvez valha-se a pena botar três. Eu vou sair. Então metade de um. Tá bom? Tiago pagou dois. Então você consegue manipular o dinheiro do outro também, né? Você pode levar. Levou. Um iglu. Uma palafita. E um boeirinho aqui. Tartaruga ninja. Nossa senhora. Essa ranada tá boa, hein? Joinha. Tiago, quem ganhou? Não, quem ganhou, mãe? Tiago, você que volta. Maí, doizinho, doizinho. É, trêsinho. Tiago já começou de dois. Três. Quatro. Nossa. Não, tem mais uma rodada, eu acho. Não, tem mais que uma. Eu tenho dois. Ô, meu Deus. Ô, droga. Você acabou seu dinheiro? Acabou. Vou desistir. Vou roubar o boeiro. Você deixa a metade? Vou roubar o boeiro? É. É, eu também vou desistir. É, eu dei um. O, gente boa, galera comigo. Como vocês são gente boa. Somos nossos, né, Igor? Agora, também, ó. Toma, ó. Vinte e dois. Dezão. Muito maior do que eu já paguei. Um treze. Ô, Igor, volta. Eu tô feliz com esse dez. Paguei mais caro. Se tiver essa opção, né? Vai. Mediocre esse homem. Mediocridade. Na última rodada, o nego tá... Três. Não, tô mais uma rodada. Quatro. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Cinco. Puxa vida, irmã. A unha. É. Não, porque se eu botou seis, ela ainda cobra. Mas ela perde, né? Você aponta no final. Aí você decide, por exemplo, se ela vai gastar os doisinho dela de... Isso aí. Sanduíche. Sanduíche. Setão. Tá, eu perguntei. Ela não pode, né? Ela tem sete. Exato sete. Aham. Então, ela levou treze. O Thiago zerou também. Tá bom. Na hora, a última rodada. Você começa escolhendo o Thiago Sandinheiro. Pode pegar a menor, por favor, que é o quinze. A Maritza... Aposta um. Você não tem? Aposta um. Eu levo esse vinte e cinco barato pra caramba. Eu levo de graça pra mim, vinte e sete. Então, agora, a gente acabou a primeira fase. Agora, essa daqui a gente olha na mão, assim, escondido. E agora, a gente usa essas cartas pra pegar os dinheirinhos que vão aparecer ali. Então, eu vou deixar aqui meio aberto. Você tá vendo a minha mão, Maritza? Então, eu vou deixar aqui meio aberto. E agora, a gente abre três clientes. Quatro. Dois. E quatro. Hora de jogar a carta baixa fora. A gente já joga uma... Aposta em suas meninas, que é tudo baixo. Os valores variam de quatro a quatro vezes. O da mão aqui é de... De um a trinta. Não, das moedinhas. Aqui é de zero a quinze. Zero a quinze. Então, se... Eu vou... Jogar esse aqui. Eu já joguei uma meta aqui. Certo. Um, dois, três e... Todo mundo vira. Sete. Quatro e três. Então, eu joguei a maior. Eu pego maior. Ah, tá. Esse aqui vai embora. Tiago pega o menor. E eu pego do menor. Então, assim, a gente resolve em ordem. Muito bom. Mais três clientes. Onze. Três. E dois. Onze. Onze. Três e dois. Um. O que é que ele tem um valor de idade? É, pois é. Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. 2, 3 e... Nossa! Que merda! Então, eu 30, eu levo o de 11, depois o 18 eu levo o 3. É isso. Vamos lá. Cliente, zerão, zerão, ozão. Eita, nós. Eita, nós. Pode jogar fora, né? Ou não, ou não, ou não. E agora, hein? Decisão difícil, hein? 1, 2, 3 e... Ah! Então, mas ele levou, né? E o zero é meu, né? Zero é de ninguém. 9, 2, 3 e... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Essa não tem nem o que pensar, né? Será que não tem mesmo? 1, 2, 3... 5, 6 e 10. Baixa, baixa, baixa! O que que já... Ah, não pode olhar isso aqui, não. Isso aqui tem que já sair. A gente não pode olhar o que já saiu, né? Tem que meio que dar uma memorizada aqui agora, hein? Opa! Será que eu vi? Vai voltar! Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu olhar mais pra cá. 15. Então, o Thiago ganhou 10 e eu ganho 6. 1, 2, 3 e 12. Ah, meu Deus, tô pegando. 1, 2, 3 e 12. 1, 2, 3 e 12. Um... O que farei? 1, 2, 3... 1, 2, 3... É, lógico, eu tô bem, hein? 3 e 12. 1, 2, 3 e 12. Nossa, muito alto Essa é a uva Vamos lá 16, 19 Tiago levou aquele E eu levei o 3, acho que eu fiz bastante ponto 1, 2 E a última Quem sobrou? 10, 20 da Maritza E 14, eu peguei a menor Que é um 3 Agora nós fazemos Uma contaiada, só um minutinho Fazendo as contas Eu fiz 55 pontos Achei que eu estava bem O Tiago fez 53 53 pontos e a Maritza fez só Juntando dinheirinho ali 74 Quem torce para a Maritza Não posso Não posso xingar Mas tudo bem Esse é o forceio É muito bom o jogo, ele joga de Cadê quantas pessoas? Acho que são 6 pessoas 3 a 6 pessoas É, não é um jogo Para você Casal, né O pessoal que tem um colega só Joga de 3 a 6 Mas vale muito a pena É... Fora é a vela Nossa, tem uma colega Da fora da Lua Já tem um colega, tá bom Dá para jogar agrícola de 2 Dá para jogar um joguinho lá O Critic Critic Ih, nunca esqueça esse título Que a minha outra Ok, foca Esse é o forceio Vale a pena pegar Se você quiser um joguinho rápido Meu nome é Igor Meu nome é Maritza Meu nome é Tiago E até a próxima Gente Tchau Tchau